Olá, você e todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e estamos começando mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Brasil em Pauta, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, Mauro Luciano Rausschild. Bem-vindo. Obrigado, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores. Prazer em recebê-lo aqui no Brasil em Pauta. E no programa de hoje, vamos conversar sobre o plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social, que construirá 720 novas agências em todo o Brasil, e sobre o programa do Empreendedor Individual. Além disso, vamos falar também da importância do pagamento dos benefícios da Previdência Social para a movimentação econômica nos municípios brasileiros. E para tanto, vamos contar com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Já começamos com a participação da rádio Caturité 1050M, de Campina Grande, na Paraíba, com Anchieta Araújo. Alô, Anchieta, bom dia. Bom dia, Luciano. Prazer em participar do programa, fazendo essa participação aqui direto da Paraíba, aqui de Campina Grande. E eu faço uma pergunta direta ao presidente do INSS. Doutor Mauro, eu gostaria de saber como é que, em relação a esse programa de expansão, as agências do INSS, do serviço de atendimento do INSS, em relação à Paraíba, se há também, se o Estado vai ser beneficiado por esse programa de expansão e de que forma? Bom dia, Anchieta. Bom dia, seus ouvintes. O Estado da Paraíba, como todos os demais Estados da Federação, estão contemplados. Inclusive, na semana passada, o ministro Garibaldi esteve aí na Paraíba, inaugurou duas agências e nós temos mais um conjunto de agências que serão, que terão abrangência em todo o Estado, nas nossas duas gerências executivas, tanto de Campina Grande, quanto de João Pessoa. Então, a comunidade aí, todo o Estado da Paraíba pode ficar seguro que a Previdência Social vai também ampliar sua rede de atendimento em todo o Estado. Alguma outra pergunta, Anchieta? Sim, Luciano. Eu gostaria de saber do presidente, acho que hoje é uma inquietude de todos os aposentados e segurados do INSS, porque nós estamos vivendo aí greve de correios, greve de bancos, em relação ao pagamento do pessoal agora no final do mês, há uma preocupação em relação a adublar essa situação, se ninguém vai ser prejudicado com essas greves em relação ao pagamento, presidente? Na verdade, a nossa diretoria de benefícios já está fazendo contato com a equipe dos Correios, exatamente para a gente ter a certeza de que os nossos beneficiários que ainda se utilizam do serviço dos Correios para recebimento dos benefícios, para que eles não tenham nenhum tipo de prejuízo, não tenham nenhum tipo de dano em função dessa paralisação dos Correios. E talvez aí nas próximas horas a gente consiga ter uma informação mais concreta e disponibilizar todas as emissoras de rádio para tranquilizar os nossos segurados. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, Mauro Luciano Rausschild, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O serviço é disponibilizado, o sinal é disponibilizado para todo o país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. E nós vamos contar agora com a participação da Rádio CBN do Rio de Janeiro com a Cristiane Alves. Alô, Cristiane, bom dia. Bom dia, bom dia, Mauro Luciano. Gostaria que o BN se planeja cobrar a pensão aos motoristas e tratores, esse planejamento de exigir o reforçamento para os cofres públicos, os valores gastos com pagamento de benefícios. Qual a previsão de quanto a União deixa de gastar com esses pagamentos de pensão, auxílio-doença, no caso da pensão ser cobrada de junta disto dos infratores? Bom dia, Cristiane. Bom dia, seus ouvintes da Rádio CBN. Na verdade, essa é uma medida inovadora que o INSS pretende adotar, na medida em que, hoje, as pessoas que causam acidentes de trânsito, especialmente quem dirige embriagado, em alta velocidade, que comete infrações mais graves em relação ao Código de Trânsito, nós pretendemos fazer com que os danos causados ao INSS e, por consequência, a toda a sociedade, com o pagamento de auxílio-doença, pagamento da aposentadoria por invalidez e até mesmo o pagamento das pensões, sejam ressarcidos por esses condutores que causaram essa infração. Nós temos um estudo ainda preliminar, mas este estudo já nos aponta que nós temos uma despesa anual em torno de R$ 8 bilhões decorrente do pagamento de benefícios em razão de acidentes de trânsito. Alguma outra pergunta, Cristiane? Oi, amor. R$ 8 bilhões, é isso? Exatamente, R$ 8 bilhões. Então, esse seria o valor que não seria gasto no caso de esses motoristas assumirem essas despesas, né? Na verdade, Cristiane, sim, nós não podemos garantir que a gente deixaria de pagar os R$ 8 bilhões. Primeiro, porque nós temos que fazer uma separação daquelas situações que são acidentes decorrentes de infrações mais graves e, às vezes, acidentes que decorrem de uma situação cotidiana e que também podem, eventualmente, ensejar o pagamento de algum tipo de benefício, especialmente um auxílio-doença. Então, nós vamos fazer uma triagem até para que a gente tenha certeza de que as pessoas que nós iremos ajuizar, contra quem nós iremos ajuizar as ações, efetivamente tenham concorrido com culpa ou dolo em infrações efetivamente graves, especialmente embriaguez, alta velocidade, dirigindo na contramão, enfim, aquelas situações mais graves que o Código de Trânsito prevê. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. Presidente, as agências estão mais modernas, mais ágeis. Muitos elogiam, inclusive, a ausência de filas, a marcação de perícias por telefone. Como é que tem funcionado? Esse é o objetivo mesmo do INSS, reduzir filas, o tempo de espera, atender melhor o cidadão? Exatamente, Luciano. O objetivo principal da Previdência é cada vez prestar um serviço melhor e um atendimento de qualidade. Desde que a gente implementou, em 2005, 2006, a Central 135, esta facilidade tem permitido que os nossos segurados que buscam o reconhecimento de direito, que buscam a concessão de um benefício, possam, através deste canal, fazer a ligação com antecedência, sabendo hora, dia e local onde ela será atendida e com uma vantagem a mais daquela situação anterior que nós tínhamos das filas. No passado, quando as pessoas iam para as filas e não conseguiam ser atendidas, elas só conseguiam ter o benefício a partir do dia que ela efetivamente chegasse ao balcão da nossa Previdência. Hoje, com 135, a partir do momento em que ela faz a ligação, o direito estando presente, ela já passa a receber o benefício desde o momento em que ela pegou o telefone, ligou e fez o agendamento. Então, nós, além de acabarmos com a fila, garantimos que o direito do segurado da Previdência Social seja pago desde o momento da ligação. Bom, agora sim, refizemos o contato com a Rádio Amazonas FM de Manaus e o Patrick Mota está na linha. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e também bom dia, presidente do INSS. Presidente, o Brasil possui mais de 5 mil municípios e todos com aposentados. Óbvio que não há como existir uma agência do INSS em cada município brasileiro. Pergunto, presidente, quantas agências do INSS existem atualmente no país? E dessas 729, quantas contemplam o Estado do Amazonas, que tem aí dimensões enormes e possui 62 municípios? Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Amazonas. Bom, na verdade, hoje o INSS tem 1.196 agências da Previdência Social, estamos inaugurando outras 44 que já estão prontas, então esse processo está se alongando. A expectativa é que a gente alcance, ao final do plano de expansão, com a inauguração das 720 novas agências, a um universo de mais de mil municípios. O Estado do Amazonas está contemplado com 18 novas agências do plano de expansão, que seguramente vai garantir um encurtamento de distância, vai garantir uma facilidade maior do acesso, embora a gente saiba e reconheça que o Estado do Amazonas tem todas as dificuldades pela sua dimensão continental, que grande parte dos deslocamentos tem que ser feito através de barco e isso faz com que as pessoas demorem, às vezes, dias até conseguir chegar a uma agência da Previdência. Mas também, exatamente por conta dessa situação toda especial do Estado do Amazonas, nós também criamos, o ministro Garibaldi Alves recentemente criou mais uma gerência executiva, que vai ser implantada em Tefé, deve ter o início do seu funcionamento a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem. Então, garantindo que o Estado de Manaus possa ter duas gerências executivas para melhor atender, melhor servir toda a sua comunidade. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. O presidente, a adesão dos trabalhadores ao programa do empreendedor individual nos parece ser um grande sucesso, levando em conta a expectativa de 500 mil novos padastros. Até o final deste ano, mas os números da Receita revelam que mais de um milhão e meio de trabalhadores já se cadastraram, o triplo praticamente. Qual a explicação que a Previdência dá para esse interesse por parte do trabalhador? Eu acho que são dois aspectos fundamentais, Patrick. O primeiro é a certeza de que a pessoa que se inclui no sistema da Previdência passa a ter a cobertura previdenciária. Ou seja, ela passa a ter direitos a benefícios decorrente daquelas situações da vida. Ou seja, seja o salário maternidade no momento da vida, a questão da intempérie de um acidente ou da doença ou auxílio-doença, um acidente mais grave, uma situação mais complexa, uma aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e até mesmo aposentadoria por idade. E tudo isso é decorrente desta grande medida adotada pela presidente Dilma, que reduziu a alíquota de contribuição de 11% para 5%. Ou seja, hoje, com R$ 27,25 mais R$ 1,00 de ICMS, é possível que todo empreendedor individual, aquela pessoa que tem renda bruta inferior a R$ 36 mil por ano, possa se inserir no sistema da Previdência e ter a garantia de todos os benefícios. E agora no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação da Rádio Grande Rio AM de Petrolina, no Pernambuco. Francisco José está na linha. Alô, Francisco, bom dia. Muito bem, Luciano. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes de todo o Brasil. Bom dia, presidente do INSS, doutor Mauro. Doutor Mauro, aqui na nossa região, em volta da Petrolina, Pernambuco, existem várias cidades que ainda não têm suas agências do INSS. Isso, sem dúvida nenhuma, tem provocado algumas dificuldades para os servidores da Previdência, tendo que se deslocarem até aqui, a cidade de Petrolina, para resolver suas pendências junto ao INSS. Com a distância, presidente, mais ou menos entre 80, 100 quilômetros e até um pouco mais. Inclusive, com cidades que já têm suas agências, com toda a estrutura montada, mas se adicionar. O que é que está faltando, de fato, direito para que esses servidores sejam atendidos em suas localidades, presidente? Bom dia, Francisco José, bom dia aos seus ouvintes aí da Rádio Grande Rio. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um projeto que é muito amplo, é muito extenso. É um projeto que tinha inicialmente a previsão de 720 agências. Até este momento, apenas 639 municípios fizeram as doações dos terrenos, porque este projeto é uma parceria entre o governo federal e os municípios. E também, nós sabemos das dificuldades que o governo federal e o Ministério da Previdência vêm enfrentando, também com a questão da disponibilidade orçamentária. Então, o processo vem andando em um ritmo bastante rápido, mas talvez não consiga ainda atender na velocidade que nós gostaríamos. Mas temos a convicção que, no ano que vem, já temos uma previsão orçamentária boa, temos outras iniciativas que o INSS está desenvolvendo, usando seus próprios imóveis para fins de construção de novas agências. E a gente acredita, a gente tem a convicção que, a partir do ano que vem, as coisas andem mais rápidos. No estado de Pernambuco, especificamente, o plano de expansão contempla 59 novas agências. Algumas delas já foram inauguradas, algumas estão prontas para serem inauguradas e outras ainda estão em fase de contratação. Mas também o INSS se preocupou exatamente com toda essa questão do atendimento da população bastante ampla do estado de Pernambuco. Recentemente, o ministro Garibaldi Alves também criou mais uma nova gerência executiva na cidade de Vitória de Santo Antão, que vai garantir com que esta estrutura administrativa mais ampla possa diluir um pouco mais o volume de agências em número de gerências um pouco maior e, com isso, garantir e qualificar o atendimento da Previdência Social em todo o estado de Pernambuco. Alguma outra pergunta, Francisco José? Bom, Luciano, gostaria, sim, e gostaria que o presidente, se pudesse, nos tirasse alguma dúvida, presidente. A gente vem, em relação ao aumento do tempo de contribuição, a gente vem debatendo muito aqui na nossa emissora, a Rádio Grande Rio AM de Petrolina, sobre esse projeto que tramita no Congresso Nacional. Se é verdade que tramita ou não, nesse momento, o homem hoje, para se aposentar, evidentemente, teria que contribuir 35 anos, a mulher é 30 anos. Pelo projeto, diz que a partir do projeto, caso seja aprovado, o homem teria que contribuir mais 7 anos, 7 anos a mais, ou seja, 42 anos e a mulher é 37. A verdade, o que há de verdade nisso, esse projeto, tramita no Congresso, presidente, que há uma certa preocupação dos servidores aqui na nossa região em relação ao CETE. Bom, Francisco, na verdade, a gente precisa analisar toda uma conjuntura do país. Hoje, nós temos um país em que a população vive mais, que há um prolongamento da vida das pessoas e, consequentemente, o modelo que nós estamos hoje, com um tempo de contribuição de 30 e 35 anos, sem a fixação de um limite de idade, talvez precise ser revisto. Mas essa é uma discussão ainda bastante incipiente. Há aqui o envolvimento das centrais de trabalhadores, há o envolvimento do governo, há o envolvimento de outros segmentos da sociedade. É para que a gente faça essa avaliação. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que, no sistema atual, fazendo a projeção do aumento da taxa de sobrevida dos brasileiros, nós já estamos começando a encontrar um número bastante significativo de pessoas que estão mais tempo aposentadas do que o tempo que elas contribuíram para o sistema. E aí, se a gente começar a ter essa relação crescendo, aumentando cada vez mais, é bem possível que essa conta acabe não fechando. Então, nós temos que construir mecanismos em parceria com toda a sociedade. É uma discussão que todo cidadão brasileiro precisa se envolver, para que a gente tenha como garantir, no futuro, aqueles que estão contribuindo para o sistema, que eles também possam gozar deste benefício da aposentadoria, como os mais de 24 milhões de brasileiros que já estão aposentados hoje. Então, não há nada ainda de concreto sobre este assunto específico do aumento do tempo de contribuição no Congresso Nacional. Isso está aí numa mesa de discussão ainda muito incipiente no âmbito do Ministério da Previdência e que nós estamos fazendo conjecturas, pensando em soluções e permitir que a sociedade depois, diante dessas propostas, possa discutir, possa também apresentar seus contra-argumentos. E a gente construir um modelo de previdência que garanta tanto a sustentabilidade do regime e garanta também o direito aos benefícios de aposentadoria a todos os brasileiros que ainda virão a se aposentar. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, recebendo o presidente do INSS, Mauro Luciano Rausschild. E agora temos a participação da Rádio 730M de Goiânia, Goiás, com o Marcley Matos. Alô, Marcley, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode fazer a sua pergunta. Um bom dia ao presidente. Ô, presidente, o programa Empreendedor Individual, que foi lançado ainda no governo Lula, ele ajudou a diminuir um pouco o teste aí que existe dentro da previdência? Bom dia, Marcley, bom dia aos seus ouvintes aí da Rádio 730M. Eu diria que, naturalmente, quando as pessoas ingressam no sistema, e hoje já são mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros que ingressaram no sistema do Empreendedor Individual, o ingresso de mais pessoas garante ao sistema previdenciário uma arrecadação maior e esta arrecadação seguramente impacta positivamente na receita da previdência. Mas eu acho que o principal, e aí quando a gente tem a redução da líquida de 11% para 5%, o principal do programa não está tanto preocupado com a questão da arrecadação, embora ela seja, sim, também um aspecto importante, mas está muito mais preocupado com a questão de você poder garantir a este 1 milhão e 600 mil brasileiros e, por consequência, familiares deles, direitos a um conjunto de benefícios que a previdência oferece e que elas não estando inseridas como empreendedoras individuais, elas não teriam acesso, elas não teriam direito. E o que acontece é que, muitas vezes, nas pessoas de baixa renda, nas famílias de baixa renda, que não estão incluídas em algum programa da Previdência Social, acabam sempre que sendo vítimas de alguma situação, de uma intempérie da vida, alguma situação específica, acabam migrando para programas assistenciais ou Bolsa Família ou o benefício assistencial, que, por consequência, acaba também sendo custeado com recursos do governo. Então, na medida em que a gente garante às pessoas, ainda com uma alíquota mais baixa, a inserção delas como empreendedoras individuais, a gente traz para elas a dignidade de saber de que está ali contribuindo, que está trabalhando, que está produzindo, que está trazendo resultados para o país e, por consequência, também está protegida pela Providência Social para todas as situações que ela enfrentar. Alguma outra pergunta, Marcley? Sim, tem mais uma. O senhor falou há pouco sobre a possível revisão na idade para a aposentadoria. Como vivemos a situação em que, como disse o presidente Dilma, de quase um pleno emprego e com o número de pessoas contribuindo para a Previdência, os números de fechamento em relação ao que se arrecada e ao que se paga, existe uma projeção de que fique próximo e que não exista um rombo, enfim, uma situação de que a Previdência seja totalmente autossustentável? Marcley e seus ouvintes, neste momento, nós podemos dizer, neste momento, o sistema de Previdência do regime geral, na parte urbana, ele é superavitário. Hoje, aos trabalhadores da área urbana, nós temos uma receita aí, uma estimativa de superávit da ordem de 14, 15 bilhões neste ano. Mas, por outro lado, pela questão da garantia constitucional do pagamento do benefício previdenciário ao trabalhador rural, nós temos lá uma conta onde o saldo do pagamento dos benefícios do trabalhador rural trazem aí uma conta negativa na ordem de mais de 45 bilhões. Então, quando a gente faz este encontro de contas entre o sistema urbano e o sistema rural, a gente tem aí uma estimativa para este ano de um déficit aproximado de 40 bilhões. mas eu acho que um outro aspecto que é importante nessa leitura que se faz da necessidade de se rediscutir, não estamos falando de mudança ainda, mas de rediscutir o modelo do tempo de contribuição é porque as pessoas, a cada ano, o IBGE nos dá dados de que as pessoas vivem mais, que as pessoas têm uma expectativa de sobrevida maior e, por consequência, se elas contribuem por um tempo fixo e vivem mais, a gente começa a ter uma situação em que as pessoas passam a receber benefícios durante um tempo maior ao período que elas contribuíram. E nesta relação de receber benefícios durante um tempo maior do que contribui, no modelo do sistema no regime geral, que é um sistema de caixa, ou seja, o dinheiro que entra é utilizado para pagar o benefício dos que estão aposentados, nós não temos um sistema de capitalização, na medida que o tempo passa, aumenta o número de pessoas aposentadas, as nossas famílias estão ficando cada vez menores, então diminui o número da base contributiva e pode chegar um momento lá, talvez daqui 10, 15, 20 anos, que a gente possa ter dificuldades para sustentar o regime na maneira como ele está posto hoje. Este é o programa Brasil em Pauta e a EBC Serviços está disponibilizando o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet, cujo endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora contamos com a participação da Rádio Globo AM de Governador Valadares, Minas Gerais. De lá, fala Ronald Lessa. Alô, Ronald, bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Mauro Luciano, audiolítico da EBC. Uma pergunta, estão previstas para cidades com mais de 20 mil habitantes aqui do leste de Minas, que não contam com a presença da Presidência Social novas unidades de atendimento, como foi falado a princípio? Na verdade, bom dia, Ronald, bom dia aos seus ouvintes da Rádio Globo. Na verdade, o Estado de Minas Gerais, eu não tenho aqui um detalhamento na região de Governador Valadares, mas o Estado de Minas Gerais está contemplado nesse programa de expansão com 48 novas agências da Previdência Social. Algumas delas, inclusive, já foram inauguradas neste ano. Mas eu tenho certeza que, diante da localização, da situação em que se encontra a cidade Governador Valadares e a região do entorno, é bem provável que a gente tenha, sim, agências que devam ser inauguradas. E se não tivermos, é importante que os municípios, os prefeitos desta região, que tem população superior a 20 mil habitantes, procurem a Previdência Social, qualquer uma das nossas agências e ofereçam lá um terreno e a gente tem condição de fazer um projeto e um programa que possa contemplar as cidades aí da região de Governador Valadares. Alguma outra pergunta, Ronald? Sim, Luciano. Existem muitas dúvidas por parte da população quanto os critérios adotados pelo Instituto para aposentadoria por invalidez. Quais são eles? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela tem como um requisito inicial, na grande maioria dos casos, o reconhecimento do auxílio-doença, ou seja, a constatação de que existe uma doença prévia. E a aposentadoria por invalidez tem como requisito fundamental a incapacidade permanente para o trabalho. Mas um permanente que, a cada dois anos, é facultado a Previdência Social a convocar este aposentado para se submeter a uma nova avaliação e verificar se não houve a nova, ou se não houve a recuperação das condições mínimas para o retorno ao trabalho. E também aquelas situações de aposentadoria por invalidez, que o próprio INSS integra estas pessoas ao sistema de reabilitação profissional, tentando fazer com que esta pessoa desenvolva novas habilidades, ou adeque as habilidades que ela já possui, e que com essa nova adequação profissional, ela possa, inclusive, retornar ao mercado de trabalho. Nós entendemos que a reabilitação profissional, hoje, é uma das nossas dificuldades, nós temos bastante problemas na implementação de um programa intenso de reabilitação profissional, e estamos investindo, estamos tentando aumentar nosso orçamento para o ano que vem, para que a gente possa garantir às pessoas que têm algum tipo de invalidez, que consigam se readaptar, que consigam voltar ao mercado de trabalho, porque a gente tem a certeza e a convicção de que ninguém gostaria, ou ninguém gosta, de ficar de forma permanente em casa, e sim gostaria muito de poder voltar ao mercado de trabalho, de poder produzir, porque isso faz bem para a dignidade da pessoa, faz bem para motivar esta pessoa, enfim, todo mundo se sente muito melhor se sentindo apto, se sentindo em condições de produzir, de conviver com toda a sua família no ambiente onde ela esteja inserida no mercado de trabalho. Estamos entrevistando o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Mauro Luciano Rausschild, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora contamos com a participação da Rádio Band News FM de Brasília, com Rodrigo Orengo. Alô, Rodrigo, bom dia. Muito bom dia, Luciano, muito bom dia ao presidente do INSS. Presidente, informações não contam de que o INSS estaria estudando uma cobrança de motoristas infratores de pensão para vítimas de acidentes. Gostaria de saber o que seria esse estudo na prática e se já existe um prazo para adotar essas novas medidas. Bom dia, Rodrigo, bom dia a seus ouvintes da Rádio Band News FM. Na verdade, essa é uma medida importantíssima que nós estamos planejando aí já para as próximas semanas. Importante até destacar, se a gente for observar os jornais, os programas de televisão e os programas de rádio em si, é como todo, todos os dias a gente vê notícias de tragédias acontecidas no trânsito decorrente de alguém que bebeu demais, de alguém que andou em alta velocidade, de alguém que praticou algum tipo de irresponsabilidade no trânsito. Em razão dessa irresponsabilidade, nós entendemos que o INSS tem sim o dever de buscar contra estas pessoas que causaram os acidentes de trânsito, os valores que foram pagos a títulos de benefícios pela Previdência Social. Ou seja, não é mais possível a gente conceber a ideia de que toda a sociedade, porque o sistema de Previdência são recursos de toda a sociedade, que toda a sociedade pague por irresponsabilidade de pessoas que conduzem mal seus veículos, que dirigem contra as normas de trânsito, especialmente que elas situações em que ocorrem violações graves ao Código de Trânsito. E, para isso, o INSS está fazendo convênios com os ministérios públicos, está fazendo convênios com a Polícia Rodoviária Federal, com as Polícias Rodoviárias Estaduais, com os DETRANS, exatamente para que a gente levante todas as informações decorrentes dos acidentes de trânsito e, constatadas as situações das infrações graves, nós vamos entrar com ações contra estes condutores para que eles devolvam todos os valores que a Previdência Social pagou, ou melhor, que toda a sociedade pagou para as vítimas desses acidentes de trânsito. Nós temos alguns casos praticamente concluídos, a expectativa é que, ao longo do mês de outubro, a gente deva ajuizar as primeiras ações como uma forma de fazer com que todos aqueles que dirigem fora dos padrões esperados respondam. E a lógica é bastante simples, Rodrigo. Hoje, quando você dirige embriagado ou em alta velocidade, você responde administrativamente porque você perde a sua carteira de habilitação. Você responde penalmente, porque se você causar a morte de alguém, nós temos a situação de possibilidade até de caracterização de homicídio culposo. Se você causa o dano patrimônio de alguma pessoa, você responde civilmente contra a vítima, pelos danos patrimoniais que você tenha causado àquela vítima e até morais. E por que a sociedade não poderia se ver ressarcida também por estas pessoas que causam dano a toda a sociedade ao sistema de previdência? Então, esta é a lógica para a qual nós estamos adotando e vamos iniciar o juizamento dessas ações. Alguma outra pergunta, Rodrigo? Sim, presidente. Essa sua avaliação é importante. A sociedade agora pagando essa conta. Já existe uma estimativa de impacto de quanto o INSS gasta com vítimas de acidentes de trânsito? Nós temos um estudo preliminar que ainda está sendo tratado, porque nós temos algumas situações de acidentes de trânsito que são decorrentes de acidentes de trabalho. Mas pegando a espécie acidente de trânsito como gênero, nós temos notícia, temos dados preliminares que nós pagamos algo em torno de 8 bilhões de reais todos os anos em benefícios decorrentes de acidente de trânsito. E agora vamos contar com a participação da rede Band News, a rádio Band News de Porto Alegre, com o Matheus Ferraz. Alô, Matheus, bom dia. Bom dia, bom dia, presidente. Com o presidente, com a onda de processos pedindo revisão nas aposentadorias, a chamada desaposentadoria, as decisões favoráveis do STJ aos contribuintes e ainda o voto favorável ao tema do relator da matéria do STF, o ministro Marco Aurélio Melo, como o senhor vê o futuro do Instituto inserido nesta nova realidade, presidente? Bom dia, Matheus, bom dia aos ouvintes da rádio Band News, Porto Alegre. Na verdade, essa é uma matéria, o julgamento tem um voto apenas, nós temos a convicção de que este assunto ainda deva ser favorável à Previdência Social, porque os argumentos que nós temos são bastante consistentes sob várias óticas, sob várias perspectivas. E também temos que, uma vez reconhecido o direito da desaposentação, nós temos que ver os desfechos que essa decisão trará, ou os efeitos que ela trará com relação à forma, eventualmente, dos impactos que isso trará. Nós temos uma estimativa inicial de que, se a desaposentação fosse reconhecida na sua plenitude, o INSS imediatamente teria que desembolsar algo em torno de 10 bilhões de reais, que é um impacto de natureza econômica bastante amplo, e isso nós temos que, aí nós vamos ter que sentar depois, se esse julgamento for neste sentido, com a equipe econômica, com o governo, e estudar as formas, eventualmente, que a gente poderia fazer este pagamento. Mas, acho que o que vale a pena, às vezes, até esclarecer à sociedade sobre este assunto, é que são vários os aspectos que precisam ser ponderados. O que seria a desaposentação? A desaposentação seria, eu não quero mais estar aposentado, porque eu quero ter um novo benefício utilizando o período que eu contribuir posterior à aposentadoria. Na perspectiva jurídica, a AGU vem fazendo a defesa do INSS nessa matéria, se eu quero voltar a uma situação anterior, ou seja, eu não quero mais estar aposentado, eu preciso voltar à situação anterior. Para poder voltar à situação anterior, o INSS tem ganho, em muitos casos, em muitos processos, que o segurado aposentado, que quer a desaposentação para fazer um novo com algum benefício, teria que devolver todos os benefícios que ele já fez, o que ele já recebeu, ou seja, se ele esteve aposentado há três anos, há cinco anos, ele teria que devolver esses valores, e aí sim nós faríamos uma nova apuração da renda, ele passaria a ter um novo benefício. E o outro aspecto que é importante, toda a perspectiva desse processo de desaposentação apenas leva em conta as situações específicas em que houvesse algum tipo de vantagem para o segurado, ou seja, a regra da desaposentação teria que, então, ser aplicada para todas as situações. Se a pessoa contribuiu e desaposenta, ela teria que, então, também fazer o recálculo do benefício. Agora, o outro aspecto, talvez o mais importante, mais relevante do ponto de vista da discussão jurídica, é que o sistema atual do regime geral de previdência, ele se desenvolve de um regime de caixa, onde as pessoas ativas contribuem para o pagamento das pessoas já aposentadas ou em gozo de algum benefício temporário. Bom, então, todo mundo que contribui para o sistema contribui de forma solidária, com caráter universal para a formação de um único caixa para pagamento de todos os benefícios. E aí o exemplo, talvez seja o melhor de entender. Alguém que começa a trabalhar hoje, com 19 anos, por exemplo, e sofre um acidente de trabalho e tem uma invalidez permanente, considerando a taxa de sobrevida, essa pessoa, esse homem, vai viver até 73 anos aproximadamente. Então, durante 54 anos, tendo feito uma única contribuição para o sistema e tendo sido vítima de um acidente de trabalho que tornou a pessoa inválida, durante 54 anos o sistema paga para essa pessoa um benefício, tendo vertido apenas uma contribuição. Ou seja, então, todo mundo, solidariamente, de forma universal, contribui para aquele bolo e garante que aquela pessoa ganhe benefício. Quando eu penso na hipótese que eu estou aposentado e volto a trabalhar e contribuo e tudo aquilo que eu contribuir, de alguma forma, precisa voltar para mim, eu não estou mais falando de solidariedade, não estou mais falando de universalidade. O que eu estou dizendo é, bom, depois que eu me aposento, se eu contribuo, quero de volta, eu estou começando a falar de um regime de acumulação, ou seja, eu contribuo e tudo que eu contribuo tem que voltar para mim. Então, a gente fica com essa situação complexa, ou seja, o sistema é universal, é solidário, onde todos contribuem para garantir o direito de todos e, de repente, a desaposentação cria uma situação em que o que eu contribuo só pode voltar para mim. Então, talvez esta seja a questão mais complexa do ponto de vista jurídico e aí é nisto que nós assentamos a nossa convicção de que o Supremo Tribunal Federal vai fazer essa leitura de que nós não podemos perder de vista o modelo que está posto, pautado pela situação em que todos contribuem em favor do pagamento de benefício de todos. Alguma outra pergunta, Matheus? Confirmando e reafirmando, presidente, então, o bom senso do contribuinte é esperado pelo INSS? É, na verdade, nesta situação específica, agora, nós sabemos, tem um conjunto bastante expressivo de ações judiciais, o INSS tem sido vencido em uma boa parte, mas também tem sido vencedor em uma parte também significativa, mas eu acho que a expectativa nossa agora é fazer com que aguardar que a decisão do Supremo se concretize, o processo tem estado na pauta nas últimas semanas, é possível até que venha a ser julgado nesta semana, nós não temos ainda informação concreta disso e aí depois vamos fazer a avaliação sobre os efeitos, os impactos decorrentes dessa decisão, dentro dos limites que essa decisão for tomada e aí fazer uma avaliação dentro do Ministério da Previdência, com o governo federal como um todo, para discutir os efeitos da decisão e como, eventualmente, a gente pagaria caso o INSS não tenha sucesso. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje, com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, Mauro Luciano Rausschild, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, com a participação da Rádio Mais FM de Joinville, Santa Catarina, e o Marco Aurélio Braga é quem faz a pergunta. Alô, Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, bom dia, presidente do INSS, Mauro Luciano. A minha pergunta é sobre o plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social. Aqui em Santa Catarina, na região norte de Santa Catarina, a região de Joinville tem cerca de um milhão de habitantes. Qual é o planejamento do INSS para a ampliação dessa rede, restringindo aqui para a região norte de Santa Catarina? Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Mais. Eu não tenho aqui, neste momento, um detalhamento específico para a região de Joinville, mas nós temos a certeza de que precisamos fazer e melhorar as estruturas nesta região. Joinville, que é uma cidade, salvo engano, inclusive, com uma população maior que a própria capital do Estado, tem um volume de demandas bastante expressivo e nós precisamos fazer e garantir a toda a sociedade de Joinville e das cidades do entorno que tem um atendimento de qualidade, que tem um serviço bem emprestado. Nós temos a estimativa de criação de 14 novas agências no Estado de Santa Catarina dentro do plano de expansão. Já inauguramos algumas. Eu lembro, inclusive, que estive na cidade de Chaxim, lá no oeste de Santa Catarina. E outras, também estive recentemente agora em Sombrio, e temos outras que deverão ser inauguradas. E isso não inibe que os prefeitos das cidades do entorno, o próprio prefeito de Joinville, identificada a necessidade e a demanda de que a gente tenha, quem sabe, até uma outra agência da Previdência na cidade, que a gente faça uma parceria e que a gente construa uma alternativa que melhore a qualidade do serviço e do nosso atendimento em Joinville. Alguma outra pergunta, Marco Aurélio? Rapidamente, na questão, há muita reclamação aqui na agência do INSS em Joinville, é com a questão das perícias médicas. Há um plano do INSS de contratação de médicos para agilizar essas questões das perícias? Marco Aurélio, é isso mesmo. O INSS, o Ministério da Previdência, com uma iniciativa louvável do ministro Garibaldi Alves, diante das dificuldades que nós temos, e a região sul do país como um todo, e Santa Catarina em especial, efetivamente hoje tem um quadro muito reduzido de médicos. Nós temos um número de carências bastante significativos. Nós estamos tentando, neste momento, estamos inclusive com uma ação civil pública em Porto Alegre, uma ação civil pública em Londrina, em razão deste assunto. Nós estamos tentando deslocar médicos de outros estados, de outras regiões, para esses três estados, tentando diminuir o tempo de espera do agendamento da perícia médica. Nós temos uma meta no nosso planejamento estratégico de 14 dias, estamos em 21, mas temos cidades acima de 60 dias e nós estamos tratando individualmente disso. Adotamos algumas medidas importantes, nós estamos, esta semana, nós estamos fechando o edital do concurso de remoção, ou seja, os médicos, nós abrimos vagas nestas cidades mais críticas, para que médicos de outras regiões, de outros estados, possam se remover para lá, para a gente diminuir um pouco essa atenção da agência. Mas também o ministro Garibaldi, em reunião, em audiência que teve com a presidenta Dilma e com a ministra Miriam, conseguiu autorização para a realização de concurso público, nós vamos fazer um concurso para 2 mil técnicos e para 500 médicos peritos, a expectativa é que as provas aconteçam em janeiro ou fevereiro e que a partir de março do ano que vem a gente possa fazer a nomeação destes médicos para melhorar a qualidade do nosso atendimento, melhorar a qualidade do nosso serviço. Mas acho que tem um outro aspecto também, Marco Aurélio, importante, o INSS está discutindo um novo modelo de perícia médica, nós estamos discutindo uma nova forma de gerir a questão dos recursos humanos na perícia médica. Hoje, apenas para ilustrar, 45% dos benefícios da Previdência de auxílio-doença são inferiores a 60 dias. Então, dos mais de 600 mil requerimentos, daquilo que a gente reconhece, 45% é menos de 60 dias, ou seja, são doenças, são situações de incapacidade seguramente bastante simplificadas e que muitas vezes a nossa perícia médica acaba apenas ratificando aquilo que o médico do SUS ou o médico da rede privada aponta como um período de afastamento. Então, nesta ação, nós estamos com um conjunto de medidas restritivas, com uma série de controles, com auditoria, restringindo um grupo específico de segurados, viabilizando junto com o Conselho Federal de Medicina uma proposta de reconhecimento automático do auxílio-doença para benefícios com até 45 dias de afastamento apontado pelo médico do SUS ou da rede privada. A única exigência essencial para que a gente reduza sensivelmente a situação das fraudes é que o atestado médico vai ter que ser emitido eletronicamente para a Previdência pelo médico com o uso de certificação digital. E este vai ser um mecanismo que vai garantir segurança à Previdência e vai garantir também mais tranquilidade ao nosso trabalhador que busca a Previdência Social. Então, o concurso, este novo modelo, que a gente precisaria mais tempo para explicar, para não parecer algo muito simplificado, porque temos controles diversos, auditorias diversas, proteções diversas, para que a gente também não tenha uma corrida de pessoas buscando benefícios sem perícia. Na verdade, não é isso. Vai ter todo um controle, todo um cuidado, para que a gente não tenha nenhum tipo de efeito econômico decorrente dessa decisão. Mas essas são duas medidas importantes que vão iniciar no próximo ano e que devem mitigar sensivelmente os problemas que nós temos hoje com a perícia médica. Presidente, só para esclarecer, esse problema de perícia médica é específico do sul do país ou acontece em outros estados? Nós temos, até é interessante, Luciano, falar, é uma certa contradição. No nosso planejamento estratégico, a gente define lá os níveis de resultado. E aí nós temos lá os níveis de excelência e mais outros três níveis de classificação. E, curiosamente, 43% das nossas agências têm nível de excelência na perícia médica. Nosso maior resultado de excelência é na perícia médica. Mas, por outro lado, a perícia médica também é onde nós temos os nossos maiores problemas, onde nós temos as maiores críticas. Mas isso tem a ver exatamente com essa questão relacionada aos grandes centros, onde nós temos um volume muito grande de demandas e não temos a estrutura suficiente de médicos, de pessoal, para que a gente possa atender no tempo e na forma que a gente gostaria. Então, e esse é um problema centralizado muito em Porto Alegre, em Florianópolis, em algumas cidades do Paraná e Curitiba. Temos algumas dificuldades, tínhamos algumas dificuldades na Bahia, estamos conseguindo contornar. Então, vem sendo trabalhado, nós temos feito um esforço de gestão muito grande, mas, com certeza, a chegada dos 500 novos médicos com o concurso devem estabelecer uma volta à normalidade do nosso atendimento. Certo. E só também mantendo essa linha de esclarecimento, esse concurso é para a região sul ou é nacional? Não, o concurso é nacional. As vagas serão distribuídas em todo o país. Então, esse concurso vem, inclusive, com o objetivo de suprir as ausências que nós vamos ter nas agências que estão sendo construídas, com o plano de expansão. São 720 agências. Hoje, nós não temos servidores para colocar nessas agências. Nós estamos fazendo alguns remanejos, fizemos remoção para quem tem esse desejo de trabalhar em outra cidade, mas essas vagas vêm principalmente para suprir essas demandas que vai surgir com a inauguração das novas agências. 2 mil técnicos e 500 médicos. 500 médicos. Ainda para esse ano? O concurso, nós pretendemos fazer o concurso em janeiro ou fevereiro para as nomeações acontecerem em março. E também, já temos autorização do Ministério do Planejamento para nomearmos 200 assistentes sociais em março, mas este é um concurso que está vigente, então nós precisamos apenas fazer a nomeação das pessoas que já estão aprovadas. Perfeito. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Mauro Luciano Rausschild, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e agora temos a participação da rádio Líder FM de São José do Rio Preto, São Paulo. Renan Polizio fala de lá. Alô, Renan, bom dia. Olá, bom dia. Mauro Luciano, bom dia. E eu, assim, para começar a entrevista, eu gostaria de saber se esse plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social vai facilitar o processo das pessoas que trabalham na informalidade sejam regularizadas. Bom dia, Renan. Bom dia, seus ouvintes da Rádio Líder. Na verdade, toda vez que a gente expande a rede de atendimento, a expectativa que nós temos é que mais pessoas têm acesso à Previdência Social, mais pessoas conhecem a Previdência Social e, por consequência, mais pessoas acabam se inserindo no sistema. Nós temos, eu sempre conto essa situação, temos um estudo de um servidor nosso, uma dissertação de mestrado, onde ele diz que, onde ele descobre que toda vez que alguém procura a Previdência Social e não conta para ninguém, apenas as pessoas percebem que ela se filiou, um ou dois novos filiados, num conjunto de dez, aparecem à Previdência Social. Toda vez que alguém se filia ao regime e divulga na sua comunidade, no seu bairro, no seu contexto, em algumas situações, até seis pessoas procuram a Previdência Social para se filiar. Então, ou seja, tem aí uma relação de que as pessoas que conhecem, que têm informação, que têm notícias das vantagens da Previdência, acabam procurando as agências do INSS e acabam se filiando ao regime. Então, o plano de expansão tem também, além de facilitar o acesso às pessoas, encurtando distâncias, garantir que com a divulgação, com o conhecimento das pessoas da existência da agência procurando informações, acabem por se filiar. Neste sentido, nós estamos fazendo, inclusive, outras ações. Nós estamos com um projeto que nós chamamos de Previdência Aqui, é uma espécie de quiosque que nós estamos colocando em unidades, em cidades com redutos de alta densidade populacional. Por exemplo, no Rio de Janeiro foram colocados em quatro UPPs, exatamente com esse propósito, de mostrar para as pessoas que a Previdência está presente, mostrar, garantir a essas pessoas informação e, com isso, as pessoas se filiem ao regime, além de outras ações, outras políticas que a Previdência desenvolve, tentando fazer com que as pessoas se insiram no sistema previdenciário. Alguma outra pergunta, Renan? Eu gostaria de saber se essas novas unidades da Previdência Social têm alguma relação por conta da população idosa estar crescendo e a procura por aposentadorias e outros benefícios teriam aumentado também. Na verdade, é tudo uma relação de causa e consequência. Na medida em que o país cresce, se desenvolve, as cidades se ampliam, as populações crescem, o número de trabalhadores aumenta, ou pessoas que precisam chegar até a Previdência Social, é importante que nós estejamos presentes, estejamos próximos dessas pessoas para que a gente encurte as distâncias, para que as pessoas percam o menor tempo possível indo até uma agência da Previdência Social e tendo seus problemas resolvidos de forma rápida, de forma ágil, sem maiores transtornos. Então, este é um dos objetivos maiores, estarmos mais perto, estarmos presentes, garantindo informação, serviço e reconhecendo direitos a todos aqueles que nos procuram. E agora, no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Verdes Campos, de Teresina, no Piauí, com Daniela Issa. Alô, Daniela, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, ouvintes. No mês de maio, em uma entrevista ao site nacional, o senhor afirmou que o INSS cortaria o benefício de quem não tem direito, referindo-se ao aperto no ser com a revisão periódica aos benefícios concedidos por invalidez. Como está essa situação hoje? O INSS tem conseguido fazer essa revisão e diminuir o dinheiro que escorre muitas vezes por fraudes? Bom dia, Daniela e bom dia aos seus ouvintes da Rádio Verdes Campos. Na verdade, nós estamos, este projeto é um projeto que está em funcionamento, ele talvez não esteja na velocidade que nós gostaríamos, diante da própria dificuldade que nós temos, de peritos médicos. Hoje, como o nosso efetivo de médicos é muito pequeno e a nossa demanda por perícias médicas ordinárias, ou seja, pessoas que fazem requerimentos novos é muito intenso, nós não estamos tendo força de trabalho disponível para fazer essa revisão da aposentadoria por invalidez e também a revisão do auxílio-doença concedido judicialmente na velocidade que nós gostaríamos. Mas o trabalho vem sendo feito, os resultados estão começando a aparecer, aquilo que nós prevíamos efetivamente se concretiza, ou seja, há situações em que isso acontece, mas nós esperamos aí agora com o concurso público de médico, perito que nós faremos aí no final do ano, início do ano de 2012, que a gente, integrando mais médicos na nossa força de trabalho, a gente consiga aumentar o esforço nessas medidas de forma a conter o pagamento indevido de benefícios e garantir o direito efetivamente só a quem o tem, e dessa forma também garantir a sustentabilidade do regime e os meios necessários e disponíveis para o pagamento de benefícios para as gerações futuras. Da mesma forma, o projeto do novo modelo de perícia que nós estamos desenvolvendo, vai permitir que a gente retire da linha de frente, em algumas situações específicas, médicos que fazem hoje apenas uma ratificação da concessão do auxílio-doença para determinados casos e poder utilizar esta força de trabalho, realocando ela exatamente para outras ações, para outras medidas, inclusive essas da revisão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença ser concedido judicialmente. Alguma outra pergunta, Daniele? Sim. Não só no Piauí, mas em outros estados do Brasil, é comum casos de aposentados serem lesados por criminosos que fazem empréstimos consignados de maneira fraudulenta. Essa não é uma situação nova. O que o INSS tem feito para contribuir com a redução desse tipo de crime que está se tornando cada vez mais comum no Brasil, aqui no Piauí e em outros estados? Na verdade, o INSS, Daniele, tem trabalhado forte no sentido de fazer a contenção da ocorrência dessas situações de fraude. O deputado Marlos Santiago, do Piauí, tem sido um defensor ativo, trabalhado forte nessa questão do combate às situações de fraude do empréstimo consignado. O INSS trabalha no combate às fraudes, essencialmente, a partir do momento em que ele recebe a informação da ocorrência da fraude. Então, se chegou uma ligação para o INSS através da ouvidoria, se chegou uma informação no balcão da nossa Agência da Previdência Social de uma ocorrência de fraude, rapidamente nós mobilizamos a nossa estrutura, nós temos uma preocupação muito séria com este assunto, afinal de contas, o valor consignado, que pode chegar até 30% da renda do aposentado, é uma fatia expressiva da sua sobrevivência, uma fatia importante do seu dia, do seu ganha-pão, ou seja, do seu sustento. Então, sempre que uma situação dessas acontece, nós investigamos rapidamente, localizamos, identificamos o banco que for responsável por isso, verificamos se a situação tida como anormal, efetivamente está anormal e estando anormal, imediatamente o INSS bloqueia todo e qualquer desconto, entra em contato com a instituição financeira e faz com que ela devolva os valores que foram descontados equivocadamente e não autoriza nenhum outro tipo de desconto. Agora, é importante também que a gente desenvolva ações e campanhas de divulgação com relação ao empréstimo consignado, que a gente informe a sociedade dos cuidados e da atenção que ela precisa ter, que ela não se deixe envolver por intermediários que tentam ser um facilitador da concessão de um empréstimo consignado, até porque esses instrumentos de empréstimo consignado estão disponíveis nas instituições financeiras, nos seus correspondentes e não é necessário que procure qualquer tipo de intermediário. A pessoa vai até a agência bancária, vai até o correspondente, lá rapidamente ela consegue preencher a documentação necessária, ver os requisitos que ela precisa e ter esse empréstimo disponibilizado. Então, talvez valha efetivamente o recado de dizer, olha, tome muito cuidado com o intermediário. Procure diretamente a instituição financeira e vá lá, faça seu empréstimo e tenha segurança. E agora no programa Brasil em Pauta, a participação da Rádio Onda Sul FM com Francisco, com Larissa Mazalotti. A rádio é em Francisco Beltrão, no Paraná. Alô, Larissa, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a você ouvinte que acompanha o programa Brasil em Pauta dessa semana. Olha, Luciano, eu gostaria de perguntar para o Mauro, Luciano, a respeito do programa Empreendedor Individual, que teve aí êxito, sucesso nos cadastros, atingindo antes mesmo do esperado o número estabelecido. Agora, dentro das cerca de 500 funções aí que podem se enquadrar na questão do empreendedor individual, como é que fica o nosso agricultor, como é que fica o produtor rural, tem acontecido e aconteceu, de fato, a adesão também desse setor ao empreendedor individual? Bom dia, Larissa. Bom dia, seus ouvintes da Rádio Onda Sul. Na verdade, o trabalhador rural hoje, ele já é segurado especial da Previdência Social por força da própria lei, o trabalhador rural, então, não tem essa demanda específica de atuar como empreendedor individual, porque ele já é segurado, garantido pela Constituição, garantido pela lei. Então, algumas situações, sim, em que esse trabalhador rural eventualmente possa exercer duas atividades simultâneas. Quer dizer, ele tem um período que ele fica na atividade dele lá na roça, mas também tem uma atividade econômica urbana. Então, nessas situações, é possível que ele também se vincule. Eu não tenho um detalhamento por ocupação aqui disponível nesse momento, mas me comprometo, inclusive, de passar essa informação para vocês, seus ouvintes, ainda nessa semana. E para encerrar o programa de hoje, temos a participação da Rádio Educadora de Sobral, no Ceará, Carlos Gomes, fala conosco. Alô, Carlos, bom dia. Bom dia, Luciano. Um abraço para você, um abração sincero e amigo dos cearenses, dos sobralenses, ao senhor presidente do INSS, Mauro Luciano. Eu queria saber, são duas perguntinhas apenas. Me diga uma coisa, são duas perguntinhas simples. Muita gente pergunta, quantos anos eu tenho que me aposentar? E outra coisa, se eu tenho 40 anos de trabalho ininterrupto, eu posso pedir minha aposentadoria? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Carlos Gomes, bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Educadora. Bom, são duas perguntas realmente rápidas e tranquilas. Hoje, existe a definição da idade para aposentadoria apenas para quando a pessoa requer aposentadoria por idade. O homem é 65 anos, a mulher 60, e 180 contribuições. E para o trabalhador rural, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, tendo que comprovar 180 meses de atividade rural. Isto é quando a gente está falando em aposentadoria por idade. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição é preciso apenas, hoje, o requisito de 30 anos de contribuição pela mulher e 35 anos de contribuição pelo homem. Não há nenhuma questão de idade quando nós estamos falando do tempo de contribuição de 30 e 35 anos. E nós estamos, então, neste momento, encerrando o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Recebemos o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Mauro Luciano Halshield, a quem eu agradeço neste momento. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Luciano. Para nós é sempre um motivo de alegria e de satisfação estar aqui, podendo esclarecer todos os brasileiros sobre as questões da Previdência Social. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho